O que o Lucas vai ensinar vocês hoje é preparar um chocolate quente, né Lucas? Para o chocolate quente nós vamos precisar de uma garrafinha de 200 ml de leite de coco, 3 colheres aproximadamente de cacau em pó, 1 xícara de água, 2 colheres mais ou menos de açúcar ou adoçante da sua preferência. Eu também vou estar utilizando uma raminha de canela. Vamos colocar o leite de coco. Tchau.